O que nós estamos fazendo? Estamos consertando o lançador Consertando o lançador? Aham Bota a mão em cima Vira com os dedinhos Isso É difícil Difícil, né? Apertado, né? Isso aí Apoia e gira só nos dedinhos Por que não tem esse barulho? É que eu regulei aqui Ah, vamos seguir Ah, seguiu? Isso aí Aí agora, soltou os 4 Vê se ele abre Isso, agora levanta devagarzinho Não, tem que soltar os outros ainda Bota o parafusinho aqui Isso Em cima Em cima assim, ó E gira com os dedos Isso Muito bem Isso aí soltou Agora falta o outro Soltou isso Isso Vem no esquema Isso, junta aqui para não perder, ó Tem que ser 6 parafusinhos totais Isso Isso Agora quando virado para baixo Para não cair peça Puxa a parte de cima Cuidado para não desmontar e cair um monte de peça Vai Vai puxando Vai Isso, bota aí no... Essa é a parte que caiu Vira ele ao contrário Essa é a parte que vamos trabalhar Tira com cuidado agora a parte preta Isso, vai puxando Bota no cantinho Agora vamos pegar a engrenagem ali principal Não, essa não bota não Vamos pegar essa daqui, lembra? Agora que vai começar Agora nós vamos desmontar ela Porque o problema está aqui dentro Aí é mais complicado porque tem mais peças, ó Você vai ter que desmontar esses dois parafusinhos Que eu já sou afrouxado Perdoa Vai Segura a peça com uma mão Tem que segurar com uma mão Tem que segurar para não rodar Isso Então, bota os parafusinhos aqui Esses são diferentes Então não junta Porque eles são bem pequenininhos Os outros são maiores Agora eu vou mexer para você Para você ver Porque aqui é complicado, ó Vou tirar a parte de cima Com cuidado Aqui tem a cordinha Então eu já vejo a posição Que está a cordinha Para depois eu botar certinho Vai deixar na posição Vou virar aqui Vou empurrar o pino E vai soltar a trava, ó Está aqui a mola Vou soltar, já soltou mais uma peça, ó Tem mais duas aqui, ó Então agora vamos ver o que aconteceu aqui dentro Para soltar aqui Eu tenho que pegar outra ferramenta Que é essa daqui Porque tem uma travinha aqui E uma do outro lado Aí eu tenho que enfiar a chavinha aqui dentro, ó Puxei uma trava, ó Fico olhando que a próxima vez que eu tenho que desmontar Então eu tenho que desmontar, hein? A chavinha bem fininha Enfiei e puxei, ó E soltou, ó Aí o que aconteceu com a mola? Quebrou, ó É Quebrou um pedaço, ó Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma Uma volta nova Aqui, ó, gente Quebrou Quebrou, eu não sei nem onde viu Um pedacinho aqui, ó Aqui, ó, um pedacinho quebrado, ó Aí nós precisamos fazer uma voltinha igual a essa Tá vendo que está redondinho aqui? Uhum Eu vou fazer uma voltinha, ó Eu vou tirar essa mola aqui, infelizmente Eu não queria tirar Mas ela que dá pressão, ó Oh my god Ela enrolou demais Virou o contrário Tu usou isso aqui pra reverter? Como assim? Pra reverter, pra virar pro outro lado? Tem que evitar Não sei Porque ela quebra Quando faz isso Eu, eu, eu Se eu fiz Eu não percebi Se eu fiz Então aqui, ó Vou dar uma amassadinha aqui Dá uma amassadinha aqui Aqui Aí aqui agora eu vou, ó Pegar Aqui, ó Vou en... Olha aqui que eu passo uma vez tudo no outro, hein? Vou encaixar aqui dentro Vou passar aqui por trás E vou enrolar essa mola que dá pressão Eu vou enrolar ela com muito cuidado Pra não escapar E vou enrolando ela toda Ela é bem grande, não é? É Miserável, soltou A miserável não é um gênio Porque ela soltou Então, vou dar uma pressãozinha aqui Pra ela não soltar É muito... Eu tô aqui com a mão fora do vídeo É muito difícil Fazer essa parte aqui, ó Ela tem que enrolar toda essa mola aqui, ó Que não tá no vídeo, ó Toda dentro dos portezinhos Né, Nilce? É Tá, e depois tu vai montar isso tudo e parafusar ele E será que ela vai puxar a cordinha direitinho? Hã? Hum... Vamos ver, né? É Ih, rapaz, ele embolou aqui de um jeito, ó Então Continuando, enrolando aqui É Esse... Sabia que é essa mola que faz ela puxar a cordinha de volta? Hum... Ela faz uma pressão E aí faz com que ela Desenrole Por isso que a gente vai me evitar de trocar a... A... A engrenagem ali Vou botar só para ela girar só para a esquerda, né? Ela girar para a esquerda e para a direita, né? É isso? É... a... 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 qual? Olha que eu tô girando ali Hum... Depende de qual, calma aí Não, essa daqui Essa... essa daqui Ela é... Essa... tem uma travinha que muda de direção Ah, a travinha que muda de direção Ah, a travinha que muda de direção Aí você pode escolher para qual lado Hum... Mas vamos botar ela fixo Porque eu acho que pode ser isso Sabia que pode ser isso Que tá dando... Que tá dando perfeito nela? Hum... Não sabia não Então, pode ser aí ela Só... Mas eu só tô usando um lado Só tá usando um lado? Sim Não mudou mais não? Não Vamos ver se eu consigo Agora, cadê o pino? Tá aqui Hum... 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 Não pode ser difícil Tá aí, ó Amor, ela tá toda enroladinha aqui dentro Ela, tá vendo? Hum... Não posso... Nem os dedinhos, né? Porque eu boto os dedinhos juntos Pra não deixar escapar É... Porque se escapar, ela tem que rolar TUTO de novo Deixa eu botar aqui rapidinho E isso tudo nessa parte do lançador? Consegui botar aqui Tem uma pecinha que da outra vez ficou de fora, amor Tu quer que eu peguei? Ou não é desse? Não, não é desse não Deixa eu ver Não, então deixa Não é desse Ou eu só queria ver Montei aqui, ó Tradinha Agora eu vou botar o quê? O quê? Agora eu vou botar esse daqui Não sai Não sai Agora A cordinha que eu peguei na mesma posição, ó Passa aqui Começa a enrolar Tudo que vai enrolar Passa por aqui Dá uma volta aqui Aí agora eu vou passar aqui E vou apertar os parafusinhos, ó Os pequenininhos Os pequenininhos Aí segurando aqui pra não soltar Aperta aí Apertar o parafusinho pra montar é mais fácil do que pra desmontar É, né? É Isso Deixa eu conferir se tá bem apertado Porque não pode soltar Agora a gente vai enrolar Agora a gente vai enrolar Acorde Acho que nesse sentido Vai, enrola aí Tá Puxa ele Como é que tu fez aquela... Isso Puxa Mas vai, mas tem bem puxadinho, vai Isso aí E esse foi o defeito, ó Quebrou um Um pedaço da mola Enrola Isso Faz com que o dedo se enrole assim, ó Isso aí Muito bem Deixa eu conferir agora Tudo muito bem certinho Agora tu sabe que tem que achar essa partezinha aqui, ó Um cerquinho, né? Qual que ela esteja Encaixou, ó Encaixou Vou te ajudar aqui que eu vou dar uma pressão agora, ó Vai me encaixar aqui Agora bota a parte preta ali Encaixa a parte preta Parte preta Isso Pera aí que soltou Vou bolha Vou botar Vai, pronto Vai lá Mais pra trás encaixou aqui, encaixou aqui, agora vem com o tampãozinho ali, tem que encaixar essa parte aqui, né, tá certo, pega essa engrenaizinha branca e encaixa do lado aí. Do outro lado, isso, muito bem, é, tem que ir segurando mais ou menos, encaixar bem, deixar a mão bem levinha, isso, agora pega a outra parte lá, essa aí, e encaixa aqui, tem que passar o dedo, vai botar, vai botando que eu vou passar meu dedo, deixa eu ver se ela agarrou aqui, deixa eu ver se ela prendeu, ah, soltou a engrenaizinha. Tem que abrir de novo, não, dá pra botar aqui, ó, dá pra botar aqui de lado aqui, ó, deixa eu tentar botar de lado aqui sem abrir de novo. E abriu. Hum, não tá encaixando, vamos ver se eu vou ver que o pico não tá encaixando, ah, aqui não encaixou, Nicolas, putz, grilo. Eu não tenho que fazer tudo de novo. Não, vai ter que fazer tudo de novo não, já encaixei, ó. Aqui não encaixou, aqui não encaixou direito, ó. Eu tenho que encaixar essa peça de novo. Alguém cansado hoje. Cansado? Olha isso aqui, olha isso aqui. Calvo. Olha aqui, só pra te mostrar rapidinho. Que isso? Ah, vocês estão filmando? Uhum. Tamo. Corta. Editor, corte. Depois o editor, corta. Então sabe que o editor vai cortar? Sabe que mais ele chama isso aí? Qual o Brasil? Como é que você sabe? Eu vi na G. Legenda. E sabe o que significa Brasil? Brasil significa vermelho como brasa isso. Viu? É isso que vê o nome do nosso país. Botou aqui a engrenagem, bota a engrenagem nova aí. Tá a engrenagem. Isso aí. Agora pega a tampinha. Isso. Vai segurando com o dedo aqui no soltar. E eu vou segurando aqui, passo meu dedo aqui por cima, vai. Tenta encaixar aí. Opa, encaixou. Agora vira, ela vai escrever sobre baixo, lembra? Segura ela pra não desmontar. Vira. Isso. Apoiou agora? Agora não pode desmontar. Bota quatro parafusinhos. Quatro. Um buraquinho aqui. Quatro parafusinhos. Isso, mais dois. Mais... Mais dois, onde? Fazer esse aqui, ó. Esse aqui mesmo. Aí bota aqui. Já botou em todos? Já. Então deixa dois aqui. Agora é só apertar. Fecha a ave. Aperta bem forte. Isso. Aperta bem forte. Aperta bem forte. Aí tu bota a mão aqui, assim, para não mexer. Apertou tudo? Deixa eu conferir agora. Deixa eu conferir para ver se está tudo apertado. Esperar fazer o que? Ele é muito grande. Vou botar o menor de um pouquinho. Não sei nem o que. Eu vou fazer por falta de ar. Tá. Tudo apertado. Apertou bem. Ai. Apertou bem. Agora monta essa parte aqui. Igual você. Que é... Virar? É, pode ser do jeito que você quiser. Tá. Muito bem. Apertou bem. Se ela não é assim, tu vira ela e tenta o contrário. Vê se assim vai. Esse pininho aqui, ó. Olha o pininho. Tem que encaixar no buraquinho. Isso aí. O outro igual. Isso. Agora tem que não pode soltar. Tem que segurar ela apertando assim. Porque ela está aberta. Agora bota o outro lado. Sem soltar. Aí você apoia o dedo assim. Apoia esse dedo aqui. O dedão assim. Tira essa mão da frente. Segura assim. E encaixa o outro. Deixa eu de um lado nem entrar. O que você faz? Vira. Isso. Não pode mais soltar. Lembra um lado? Então essa mão você aperta. Vira pra baixo. Segurando. Tu bota um parafusinho. Num buraquinho. Isso. Não. Não pode botar aqui. Tem que apertar isso primeiro. Senão vai cair. Isso aí que vai se firmar. Tem que apertar. Tem que apertar bastante ainda. Tá frouxo. Tá. Tem que apoiar na mão assim. Igual te ensinei. Né. Apoia assim. Vira e roda com os dedinhos. Isso. Deixa eu conferir aqui. Ver se tá bem apertado. Solta não. Solta não. Não vai abrir. Tá. Peraí. Tá. Isso. Bota o outro agora. Agora aperta. Aperta com a mão aqui embaixo. Aqui ó. Isso. E aperta. Bota a paia mão em cima. Muito bem. Deixa eu conferir agora. Ver se tá apertado. Bota só. Vem a voltinha. Apertei. Montou. Agora teste. E vê se funcionou. Aqui. Em cima da mesa. Tá. É. Aqui ó. Bota pra rodar aqui ó. Então. Pega ele. Bota ele pra rodar. Com essa daí. Essa daí. Não. Pega certo então. Então. Roda aqui em cima da mesa. Pra eu pegar na câmera. Ver se vai dar certo. Deu certo. Então consertou. Bate aí. Bom tchau galerinha. Tchau galerinha. Inscreva no canal. Deixa o like. Tchau. Tchau.